Ele tem caminhado para a igreja de Deus, manda-te dizer que aonde eu optar que tu morou, não tem o pé, abre tua boca, entrega o recado, porque Ele não te deu espírito de temor, foi de ousadia, e o que sai da tua boca é Deus puro em falando, e Ele quando Ele manda falar, Ele é o que diz, o Senhor ainda diz mais pra ti, Ele não te levou em altares, precisando de conserto, altares que estão envergonhando, e o Senhor vencendo os sacrifícios de verdade, o Senhor manda dizer, Ele tem te levado, o glória, não teme a ouro, não olha pra cara, não olha pra Estado, olha pra Jesus, olha pra isso, e quem te chamou, os homens, não tem que entender, quem tem que saber é Deus, eles só tem que obedecer, e se não obedecem, Deus abate, vou abenar você, Aleluia Com glória a Deus